A primeira estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco está concluída. A obra vai ser entregue à população nesta sexta-feira. Os detalhes do projeto foram apresentados hoje aqui em Brasília. Os testes na estação de bombeamento começaram no dia 7 de agosto, no município de Cabrobó, em Pernambuco. A estação possui dois conjuntos de motobombas que têm capacidade de elevar a água a 36 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. Nessa etapa, com as duas bombas em pleno funcionamento, a água do São Francisco vai percorrer 46 quilômetros até a barragem de Terra Nova. A obra vai ser entregue nesta sexta-feira. A reservação de água no estado de Pernambuco hoje é de cerca de 13 a 15% da capacidade de ter de reserva. Então nós temos uma expectativa difícil, nós temos uma situação hoje de redução da reservação da água e nós estamos trabalhando fortemente para entregar, a partir de sexta-feira, a obra da transposição do Rio São Francisco, também para os próximos meses entregarmos etapas e quilômetros no eixo leste e no eixo norte. O projeto de integração do Rio São Francisco possui 477 quilômetros de extensão em dois eixos de transferência de água. O eixo norte terá 260 quilômetros e o leste 217. A integração do Rio deve levar água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. De acordo com o ministro da Integração Nacional, quase 78% da obra já foram executados. A obra está andando cerca de 1,2% ao mês, cuja nossa expectativa a se manter nesse ritmo, a obra tem condições de terminar em dezembro de 2016 ou logo no início de 2017. O projeto de integração prevê ainda ações de revitalização do Rio São Francisco. O Rio São Francisco acaba nascendo no estado de Minas Gerais, passa pelos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e tem ali uma ação de revitalização aprovada no PAC que contempla ainda alguns outros estados com outras ações de saneamento, ações de revitalização de matas ciliares, preservação e revitalização de nascentes, nós temos também o combate à erosão através também das matas ciliares.